Estamos no município de Ipanguassu, eu estou aqui laleado pelo vereador Batista e pela vereadora Luzineide. Luzineide, vamos registrar aqui a presença do presidente da Câmara Municipal, Batista, e Luzineide, vereadores aqui do município de Ipanguassu. Batista, vamos falar um pouquinho sobre algumas ações da mesa diretora. Nós sabemos que aqui o município de Ipanguassu está vivendo um momento atípico no que diz respeito à presidência da casa, à formação de mesa diretora, mas você nos informou, ainda pouco, que já foi determinado pela juíza, a sua reintegração com o presidente da casa. Como você comenta, esse impasse que só vem prejudicar a população. É verdade, amigo, foi um impasse muito grande. Desde novembro que a gente está com essa peleja, isso é uma peleja, né? Tentaram me destituir sem acusar, nem fazer nenhuma acusação, fizeram uma nova eleição, mas a justiça foi feita e retornou ao mandato. Eu estou aqui aguardando eles entregar a chave da Câmara, né? Que a juíza determinou que dentro de 48 horas eles têm que entregar a chave da Câmara para não ser penalizado, né? Se eles não entregar, eles vão começar a ser penalizados de acordo com a justiça. Muito bem. Batista, essa eleição foi realizada desde o mês de abril, uma eleição antecipada que diz respeito à formação da nova mesa diretora para o BN 2019-2020. Você, portanto, foi reeleito e durante sua gestão, o que você destacaria de benefícios e quais são os planos, os planejamentos dessa mesa diretora para proporcionar melhores condições de trabalho, tanto para os parlamentares quanto para a população e para os servidores da casa? Existe algum pensamento nesse sentido de melhoras, como a aquisição de equipamentos, de utensílios, melhoria na área física do prédio, enfim, o que você comenta de desejo, caso a condição financeira permita? Como é conhecedor de todo mundo, né, que a situação financeira do país não é boa, principalmente do município, né, e a Câmara é administrada com o do Odésimo, né, que é muito pequeno e a gente é um município pequeno e ainda temos 11 vereadores. Mas dentro de dois anos eu acredito que eu fiz até muito para a situação do município. Quando eu troquei o sistema de ar-condicionado, botei quatro ar-condicionados e 60 mil BTUs, fiz uma bancada de mármore, a gente fez a nova instalação elétrica que não comportava os ar-condicionados, o peso da energia era muito grande, a gente fizemos. Compramos computador, um sistema de som, trocamos o sistema de som, montamos o sistema de som, fiz uma reforma que a gente é um prédio anécdico, porque a gente encontrou a Câmara muito destiorada, mas a gente fizemos muita coisa com o período de concorrência. E assim, o projeto para esse novo viênio, eu despedo, se Deus quiser, é fazer os gabinetes dos vereadores, porque a gente não tem os gabinetes ainda para os vereadores. Muito bom. E na parte administrativa, a gente também fizemos muito, melhoramos a situação dos servidores, recebemos todo mundo muito bem, e tem muitos projetos. A gente tem uma sintonia com o governo, a gente não tem, por ser situação, mas a gente atende da melhor forma possível, sem interferir nos poderes, determinando cada um com o seu poder. São poderes autônomos, mas também harmônicos. Armônicos, né? São independentes, mas harmônicos, né? Muito bem. Como você espera, em termos de convivência com os seus pares, Dora Rande, né? Logo depois dessa determinação da juíza, houve realmente um certo desgaste, mas de que forma você externa seu sentimento com relação aos seus colegas vereadores, mesmo estes que foram contrário à sua permanência na presidência da Casa? Eu vou receber eles como tratavam lá, da mesma forma que eu recebi eles antes. Eu trabalho político, continuo o mesmo, eu não preciso gostar de uma pessoa, mas eu tenho que respeitá-los, né? Eles têm o poder deles de vereadores, eu de presidência, como também sou vereador, vou fazer meu papel de vereador, mas também como presidente da Câmara, né? A presidência da Câmara é só para legislar os serviços, né? Administrar os serviços, mas com a atuação, atendendo eles da mesma forma possível, eu espero também que eles entendam da mesma jeito, e que a gente possa ter uma convivência harmônica e passiva dentro da Câmara para que a população do Paguassu saia ganhando, e não ter embaraço, prejudicar e dificultar os trabalhos. Muito bem, Patista, você que conhece bem os problemas aqui no município de Paguassu, o que que você faria, ou renova, a governadora Pátria Mizeira? Para que ela destine mais ações, traga mais melhorias, para que atenda uma necessidade maior aqui no município? A gente está numa expectativa muito grande, né? Porque mudou os poderes, né? Os governantes mudaram, tanto o presidente da República como o governo do Estado, e a gente está esperançoso e ansioso, né? Porque, assim, os municípios, eles padecem muito, né? Com um recurso muito escasso, né? Por exemplo, é um município pequeno que, praticamente, não existe arrecadação própria, a gente sobrevive com repasses, né? Do federal, do governo do Estado, e eu espero que o governo do Estado possa ter um olhar mais sensível para o município, porque os municípios hoje estão me ligando, né? Por exemplo, a saúde, a educação, é muito deteriorado, e eu espero que ela possa contribuir com o nosso município.